Ele tem por base uma matéria do portal G1 com o seguinte título Apenas 28% dos jovens japoneses sabem o que é felicidade, diz pesquisa. A geração milênio dos anos 20 aos 30 anos está imersa na cultura da responsabilidade extrema. Isso pode levar à morte por excesso de trabalho. Diz a matéria Uma sociedade e dois dilemas. Os jovens e os mais velhos. No Japão, 26% da população tem 65 anos ou mais. Nenhum outro país tem uma proporção de idosos tão grande. A expectativa de vida passa dos 87. O segredo? Boa alimentação e muito movimento. O país está envelhecendo rápido. São 10 milhões de idosos. Os gastos com a saúde aumentam. Faltam jovens para trabalhar e até para cuidar dos mais velhos. Enquanto o país busca uma solução, aos 77 anos, seu Tamura nem pensa em parar. Mas e a turma mais nova? A equipe do Globo Repórter foi até uma das áreas mais jovens e divertidas de Tóquio. Harajuku, conhecido como o bairro da juventude. Na mistura, tem lugar para todos. Mas e a felicidade? Só 28% dos jovens japoneses sabem o que é isso. Numa pesquisa feita em 20 países, eles estão muito abaixo da média. A geração milênio, dos 20 aos 30 anos, está imersa na cultura do trabalho, da responsabilidade extrema. E isso pode levar ao karoshi, que é um termo japonês, a morte por excesso de trabalho. O suicídio é a principal causa de morte nessa idade. Para suprir a falta de mão de obra no país, as máquinas estão assumindo caixa. E a novidade está se espalhando pelo país. Esse universo moderno surpreendeu o Ariovaldo. Ele mora em Okohama, no bairro de Kanazawa, pertinho do trabalho. Aos 36 anos, o paulista que constrói trens no Japão tem uma rotina puxada. Mas ele não reclama. Sabe que está sendo valorizado. Sozinho e sem origens japoneses, Ariovaldo está vencendo barreiras num país tão distante. Então, amigo ouvinte, após a leitura desse artigo do globo.com, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores. Inicialmente, a nossa querida Nádia do Couto Vale, que está interagindo conosco pelo telefone. Nádia, tudo bem? Oi, querido. Tudo bem. Alô, ouvinte. Um abraço para você. Saudade de você, Nádia. Item, item de você, de todos os nossos companheiros que estão aí na bancada. Eu não estou vendo aqui pela internet, mas o Caio já está cuidando disso. Mas estou com saudade. Inclusive, hoje não posso nem matar a saudade olhando assim para vocês pela internet. Mas ouvindo a voz já é muito bom, a vibração também. Item para você, amigo ouvinte. Que bom estar com vocês. E pegando um gancho do tema de hoje, que é sobre a felicidade, ter a sua companhia, Nádia, é um motivo, e dos demais debatedores também, mas é um motivo de felicidade para nós. Nossa, mãe, mas é recíproco. Sabe que também é muita felicidade eu estar com vocês. E aqui também, pelo menos, a tecnologia nos permite matar a saudade assim, dessa forma. Muito bom. Um beijo para todo mundo. Um abraço, Nádia. Diga. Nádia, como é que a gente consegue, depois de ler, fazer uma reflexão sobre esse texto, como é que a gente consegue entender o verdadeiro e o real sentido da felicidade? E como a gente consegue desenvolver essa felicidade, se sentir assim, diante das questões, da cultura, dos problemas que nós temos enfrentado? Como que a gente consegue desenvolver esse sentimento de felicidade? Pois é, você veja que o quadro, nós temos o quadro e o resultado, não é isso? O resultado é esse da pesquisa, os jovens não sabem o que é felicidade. Mas o quadro tem alguns componentes que são globais e outros tantos que são culturais, principalmente do Japão. Por exemplo, essa cultura da responsabilidade extrema que os leva ao araraquiri, inclusive infantil, não é? Por qualquer coisa, se notas baixas ocorrerem na ficha de um aluno na escola, aquilo é considerado uma desonra para a família e aí ele é induzido a praticar o araraquiri. E, inclusive, agora, esse delírio, até nós entendemos porque o Japão foi devastado pela guerra, não é isso? E com as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, você veja que eles se lançaram à reconstrução, o trabalho de reconstrução do país e conseguiram isso. Mas o excesso de trabalho leva à morte lá, que você mesmo já disse na matéria, é o caroche. Sim. E isso é uma... não há casos, assim, que seja do nosso conhecimento, de morte mesmo pelo excesso de trabalho, mas há o burnout, que é uma síndrome hoje em contradição em todo o mundo, que é o excesso de trabalho, o desgaste do trabalho, inclusive para alunos lá e também em toda parte, inclusive no Brasil. Mas o resultado, então, foi esse grande avanço do país em todas as áreas, na área da engenharia civil, na área da tecnologia. Você veja, depois do tsunami, eles reconstruíram estradas que ficaram completamente rachadas em 15 dias. Enquanto isso aqui, aquela devastação dos deslizamentos em Teresópolis, até hoje não está isso resolvido lá em Volta Redonda, também não. Então, essas questões que são de natureza cultural, acabam desembocando nessa outra questão, ao mesmo tempo que esse avanço faz com que a população dos idosos seja a maior proporção dentre todos os países. Mas aqui no Brasil também estamos avançando na longevidade, e por isso nós temos também que trabalhar mais e em maior número para sustentar os aposentados e os idosos. Os especialistas nos advertem da extrema necessidade e urgência absoluta da reforma da Previdência. Agora, o resultado é que há um suicídio, que é a principal causa na faixa etária dos 20, 30 anos, mas também em faixa infantil, e a falta de mão de obra no país, que nós também já começamos a sentir em toda parte do mundo, porque as máquinas estão assumindo o caixa, a matéria se refere a isso, mas as máquinas estão hoje assumindo o lugar de muitas profissões, o que leva também a esse desespero, porque o mercado não consegue se preparar, nem treinar recursos humanos, para assumir as funções novas que estão advindo, surgindo dessas novas situações criadas pela assunção, pelas máquinas de postos de trabalho, digamos assim, humanos. Então, nós vemos que uma das consequências é a de que os jovens estão nessa situação um pouco de desestímulo, não sabem o que é felicidade, porque só sabem trabalhar, e toda solicitação deles é nessa linha, trabalhar, ficar interagindo com as máquinas, etc. E, então, a relação pessoal, a interação indivíduo-indivíduo está se perdendo, e lá, particularmente, isso é muito flagrante. Nós temos ainda essa coisa da máquina superando o homem. Hoje, nós temos, por causa disso também, e da ausência de interação pessoal, você veja que hoje os japoneses estão namorando bonecas, não é isso? Nós vemos aí muitas bonecas, tamanho do humano mesmo, e eles namoram aquelas bonecas, conversam com elas em casa, quando eles conseguem ir para casa, porque muitos deles moram durante a semana toda em um beliche. Como nós temos, assim, aquelas coisas nos cemitérios, mais ou menos, eles moram assim. Então, todo esse clima nos leva a essa ausência até de aspiração, não tem tempo nem para aspirar a felicidade, e se colocam nessa dependência sem substância, e os estudos hoje apontam para isso. Nós vamos lembrar a respeito dessa questão da felicidade, e, por isso, traçamos, ainda que rapidamente, esse quadro, para lembrar uma definição de Aristóteles, que nos é muito cara e é muito interessante. Felicidade, para Aristóteles, é ter algo para fazer, ter algo para amar e ter algo para esperar. Você veja, eles têm algo para fazer só na base do automatismo, praticamente. Eles, praticamente, não têm quem amar, amam bonecas. E eles, praticamente, não têm o que esperar do ponto de vista da realização humana, do ser humano, do ser gregário que somos nós buscando a interação com o outro, também não têm. É por isso que eles estão nesta situação dramática, e a grande virada, o turning point, para eles, seria, talvez seja, ou venha a ser, exatamente dar uma espécie de ré nessa conjuntura de delírio para as máquinas, e buscar, agora, a interação das pessoas. Muito bem. Parece que o sentido de felicidade, que a gente, às vezes, tem equivocado, e que a gente condiciona isso a um determinado resultado de alguma coisa. Exterior. Exterior, né? Ou você atingir, no caso do lado dos japoneses, você atingir um alto padrão profissional, enfim, um sucesso. Então, você condiciona a tua felicidade a isso, atingir um objetivo que, às vezes, ou a ter alguma coisa, enfim, aí você vê que isso cria um vazio, porque ou você atinge aquilo, e aquilo ali não vai realmente saciar a tua necessidade, nesse desejo de felicidade, ou quando você não consegue, você acaba entrando nessa questão aí, até do que eles colocam do suicídio, né? Exatamente. Exatamente. É, vamos passar a palavra aqui agora. Nádia, continua com a gente, tá? Claro, mas isso aí é minha felicidade, né? Vou passar aqui, agora vou passar... Tenho vocês para amar, olha só, segundo Aristóteles... É verdade. Eu tenho algo para fazer um comentário. É verdade, agora vou passar aqui... Tenho algo para amar vocês, e tenho algo para esperar o próximo momento. E vamos passar para uma pessoa muito feliz aqui, agora que traz felicidade para a gente também, que é o Fernando. Olá, Fernando, um abraço para você, querido. Nádia, é um prazer estar aí ouvindo a sua voz, embora a saudade é grande. Só um dedo, desculpa, Fernando. Nádia, tem um recado, daqui um aviso importantíssimo para você. A imagem já está funcionando perfeitamente, tá? Mas eu não estou vendo vocês aí lindos, vocês estão assim em tons neutros hoje. Você diz de black, você está de preto. O Fernando de cinza, o Disseu de bege. Todos ele é gantérrimo. Muito bem. Obrigado. Mas, Nádia, esperamos aí uma pronta recuperação sua. Obrigada, querido. E para você poder estar conosco aqui. Se Deus quiser, em breve, se Deus quiser. E, queridos ouvintes, já que estamos falando da felicidade, é uma felicidade muito grande poder estar novamente aqui com vocês, ainda falando de um tema tão palpitante quanto esse. Porque, se nós analisarmos a nossa sociedade hoje, ela está em busca da felicidade. Só que, geralmente, essa busca da felicidade é traduzida como uma busca do prazer. E as pessoas se buscam, se lançam na busca desse prazer desenfreado, que causa, às vezes, muito mais dificuldade para as pessoas do que realmente uma felicidade duradoura. E não sou nem eu que estou falando isso. Isso eu tirei da Joana de Ângeles, no livro Plenitude, onde ela analisa o sofrimento e ela começa o livro com essa frase, falando dessa busca incessante que nós, como sociedade, fazemos para ser felizes, para buscar essa felicidade. O que nos leva à reflexão, aonde está esta felicidade? Porque, se nós analisarmos só as questões externas, nós vemos que elas dão, muitas das vezes, prazeres, mas esses prazeres não têm uma duração, nem uma essência que preencham o nosso ser. Porque, se preenchesse, ele já estaria plenamente preenchido. Tanto as facilidades que nós temos hoje, a disposição que não tínhamos antes. Principalmente, vocês veem que a grande parte, as maiores taxas de suicídio são justamente nos países em que a qualidade de vida é altíssima. Então, a gente vê que essa felicidade não pode estar somente nessa busca do prazer. E sim, na busca... E o Espiritismo vem trazer uma resposta pra gente, nesse sentido, que vem nos mostrar que nós precisamos buscar a nossa essência espiritual. Buscar um sentido para a nossa existência que vai além do material, que vai além das coisas, vai além do ter. E realmente buscar ser, estar presente. Buscar esse sentido para a nossa vida. E esse sentido vai ser plural conforme as posições que nós nos encontramos, conforme as possibilidades que cada um tem na sua vida. Que alguns podem ter maiores bens materiais, outros vão ter menos bens materiais, mas a felicidade não vai estar ligada aos bens materiais. Isso é um erro. A algo externo, né? A algo externo, né? Porque a gente vê que tem pessoas privadas desses bens materiais que conseguem ter uma vida feliz e tem pessoas com muitos bens materiais que têm uma vida miserável. Então a gente vê que ela não está relacionada ao dinheiro, embora isso seja uma ilusão que é vendida para nós pela sociedade de forma geral. Então nós temos que realmente buscar algo que nos preencha o ser. E aí a gente tem que ir para os ensinamentos de Jesus, que nos mandou somente amar. E que amor é esse, né? Como o amor vai conseguir nos preencher? Aí eu vou parar aqui para deixar o Dirceu falar também um pouco, porque todo mundo quer ouvir a voz do Dirceu. Fernando, eu agradeço, mas justamente a minha linha de raciocínio coincide diretamente com o que você estava falando. E é justamente isso. Talvez esses japoneses, que foram tomados como exemplo, eles não saibam o que seja felicidade. E não apenas os 28% sabem o que é felicidade. Eu duvido que eles saibam, porque justamente a felicidade é algo que a gente encontra dentro da gente. É isso que você também abordou no princípio. É a gente sentir que o dever está cumprido. Que dever é esse? Não, que a gente está cumprindo com os nossos, atingindo os nossos objetivos. Aí falta definir quais são os objetivos. Se o nosso objetivo é seguir, por exemplo, do ponto de vista filosófico, religioso, seguir um caminho traçado por Jesus, se a gente está sentindo que está ali naquele caminho, a gente se sente bem. Por exemplo, a irmã Dulce, ela vivia lá nos alagados de Salvador e se sentia feliz. Nossa, de Calcutá. Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Sentia feliz. No meio do sofrimento, ela se sentia feliz. Por quê? Porque ela levava alguma coisa aos outros necessitados. Então, eu ouvi agora, há pouco tempo, me mandaram uma mensagem onde, lá em São Paulo, um cadeirante que vendia doces na rua, ele dando uma verdadeira aula de felicidade que ele sentia de estar ali vivendo de favores, vendendo bolinhos e balinhas, mas se sentindo agradecido a Deus por estar vivendo, passar por aquela experiência. Naturalmente, talvez ele já tivesse essa noção espiritual muito elevada de por que ele está aqui, por que ele vive, qual o objetivo da vida dele. Se nós formos lá no Evangelho, nós vamos ver aquele caso do jovem rico. Tinha muita coisa por fora, mas ele sentia que faltava alguma coisa. E pergunta a Jesus o que ele podia fazer para alcançar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, nesse sentido, significava justamente a felicidade, atingir o ápice da felicidade, o reino de Deus. E Jesus, então, falou, siga os meus andamentos, uma coisa mais ou menos externa. Ele falou, mas tudo isso eu já fiz. Amar pai e mãe, não matar, não roubar. Todos nós, em geral, a população, de uma maneira geral, tudo isso faz também. E aí ele pergunta, o que me falta ainda? Então, Jesus vê que o que faltava nele era abandonar o egoísmo, aquela ambição, o dinheiro, aquilo que faltava, o apego aos bens materiais. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. É como se nós estivéssemos ouvindo a Jesus a cada instante, a cada instante. Vá, deixe tudo que é material na sua vida, o que é supérfluo material na sua vida, mantenha apenas o essencial da sua vida. E me siga, me siga. Então, ali nós encontraríamos realmente aquele sentimento de felicidade. Me falta isso, isso não é nada. Me falta aquilo, isso não é nada. porque eu estou me sentindo como um cidadão seguindo os passos de Jesus. Ali a gente se sente feliz. E isso é que nos falta, talvez. Por isso nós estamos num planeta de expiação e provas, aprendendo. Estamos aqui aprendendo, talvez, a definir o que seja a verdadeira felicidade. Em um livro dos Espíritos, Kardec, quando vai tratar esse tema com os benfeitores espirituais, ele faz uma pergunta, eu não me recordo agora qual o número da pergunta, mas ele diz assim, se a felicidade é relativa, é mais ou menos assim, ele faz uma afirmação, sendo a felicidade relativa no mundo em que vivemos, qual o meio termo para todo mundo? Não é necessariamente com essas palavras, mas Kardec pergunta, qual o meio termo ali para todo mundo se sentir feliz? E aí os Espíritos vão dizer que em relação à vida material, é a posse do necessário e a consciência do dever cumprido. Em relação à vida espiritual, é a certeza da imortalidade, da alma da vida futura. Ele faz essa colocação e aí isso abre para nós uma série que fecha esse raciocínio que você colocou, que o Fernando colocou, o que a Nádia falou também do conceito de felicidade de Aristóteles, ou seja, as questões materiais e aqui a gente não está pregando para que a gente abra a mão das posses, das questões materiais, não é isso, dos bens. Mas é você saber que os bens materiais, eles exercem e despertam uma sensação em nós para que a gente se mantenha aqui feliz, entre aspas, motivados para essa existência. Porque a gente já tem uma vida de provas e expiações. Se a gente não tiver muita dificuldade material, então o Deus, o mundo, ele concede para nós, a natureza, sensações para que a gente amenize o nosso estágio emocional, as nossas questões, as nossas provas, enfim. Mas às vezes a gente transfere, a gente só condiciona a nossa felicidade a ter esse prazer, a essa sensação. A gente precisa, como se a gente precisasse a todo momento, estar sendo surpreendido. O teu pai tem que te surpreender, o teu marido tem que te surpreender, o teu emprego tem que te surpreender, tem que te causar alguma sensação para você continuar motivado. E quando isso não vem, aí você acaba tendo uma sensação inversa. Então, amigos ouvintes, nós encerramos esse primeiro bloco do programa Debate na Rio, discutindo, debatendo aqui hoje sobre a felicidade, como ser feliz, ou qual o verdadeiro sentido da felicidade, o que te faz feliz. Então, encerramos esse primeiro bloco e retornamos em instante com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br A Casa das Artes de Cordovil apresenta, depois do fim, o espetáculo, peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Glaucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde sem número Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964506425 Não perca a peça teatral depois do fim, o espetáculo. Promoção Globo Teatro Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224. 1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no Teste de Elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos. E todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Fatalismo, comportamento e vida. Limites da paciência. Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas. E nos Passos do Mestre. Entrevista com o Severino Celestino, professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada A assistência cristã espírita Paulo de Tarso presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas são usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia não há uma marca de preferência e quem puder ajudar poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado a entrega será na assistência Paulo de Tarso que fica na Praia da Rosa 1237 Itauá Ilha do Governador em frente à clínica da família Maria Sebastiana de Oliveira todos os dias inclusive finais de semana das 8 às 5 da tarde telefone 2462-5176 ou na avenida 13 de maio número 13 sala 619 telefone 2240-0136 das 9 às 4 da tarde de segunda a sexta-feira 13 horas e 30 minutos No ar debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar hoje com o tema sobre a felicidade qual o verdadeiro sentido de felicidade para você amigo ouvinte você se sente feliz ou qual o critério que você utiliza para saber se você é ou não feliz então nós utilizamos aqui como base para o nosso debate um artigo do portal G1 que diz que apenas 28% dos jovens japoneses sabem o que é felicidade diz essa pesquisa e esse artigo ele foi publicado no dia 25 de maio agora do ano de 2018 Nádia você está aí na escuta? Claro estou acompanhando vocês nós conversávamos aqui Nádia e aí a gente fazia aqui a nossa confissão eu dizia que eu ainda sofro muitas interferências com esse estado de felicidade suprema a gente ainda tem os nossos os nossos escorregões o Dirceu também confessou que ele se sente assim o Fernando também fez as suas ponderações eu queria saber de você como é que você Nádia porque a gente não ouviu aqui a sua opinião sobre essa questão sobre escorregar sobre permanecer fisicamente moralmente não, não fisicamente fisicamente também como é que a gente consegue porque o Chico uma vez questionado sobre essa questão e há um relato no livro Lindos Casos de Chico do Ramiro Gama ele vai dizer que ele era uma pessoa feliz que ele conseguia e aí perguntaram por quê porque ele dizia que tinha uma concepção da vida muito mais espiritual do que essas se deixava influenciar muito mais do ponto de vista espiritual dos bons espíritos do trabalho que ele fazia isso trazia felicidade para ele do que as questões que a gente vê aí atualmente no mundo material pois é, você veja o Paulo dizia que nós devemos ser fáceis de nos contentarmos devemos nos contentar inclusive submetendo-nos à vontade de Deus que pelo traçado da nossa encarnação já fez uma previsão das aprendizagens necessárias e nós devemos nos curvar a isso o próprio Jesus nos recomendou aliás, ele nos ensinou é quase que uma admoestação quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo e nós ficamos querendo a felicidade deste mundo com... porque nós vamos sendo engambelados não é isso? o próprio Fernando ainda há pouco citou o livro maravilhoso da nossa querida Joana Plenitude em que a Joana fala sobre o hedonismo e o epicurismo a fundamentação disso é o bem supremo da vida é o atingimento do prazer na verdade nós temos com esse hedonismo que classificamos como clássico essa busca do prazer que é uma busca até quase que inócua porque você não pode alimentar-se como espírito exclusivamente das coisas da matéria você já ressaltou isso aí muito bem mas nós temos hoje o hedonismo que podemos chamar moderno em que nós buscamos o prazer de servir ao outro de estar com o outro de ir ao encontro do outro é o que falta hoje nessa sociedade extremamente robotizada em que as pessoas só se falam pelo WhatsApp só se encontram na realidade virtual e por isso vai se perdendo esse contato porque somos novamente para lembrar Aristóteles somos seres gregários então essa felicidade que não é deste mundo Santo Agostinho nos fala sobre isso no capítulo terceiro de o Evangelho segundo o Espiritismo a Joana esbanja comentários nessa obra a plenitude em toda a sua obra então desse ponto de vista é que nós precisamos separar aquilo que é próprio da matéria para nos contentarmos com isso no desenho da nossa encarnação e o que é a nossa parcela que é a nossa realidade essencial como Espíritos imortais se nós não soubermos fazer isso vamos ter que aprender e vamos ter que deixar de nos deslumbrarmos com essas coisas cintilantes aqui do mundo material é um belo exercício né é um grande exercício para nós privilegiarmos a nós a nós mesmos como Espíritos imortais agora nós escorregamos também viu já respondi a sua a minha pergunta né nós temos muitas participações aqui pelo Facebook né Fernando o Beto Orlando Marco Antônio Moisés o Moisés Santos debatedor também hoje ele está gripado a gente manda aqui as estímulas de memória de melhora para ele e ele diz que a pergunta que eu citei aqui do livro dos Espíritos é a 922 em o livro dos Espíritos para você amigo ouvinte poder consultar lá a citação que nós fizemos aqui Maria José Fonseca Luiz Felipe a Maria José Fonseca diz resumindo nada deve ser em excesso Luiz Felipe com ele um grande abraço Luiz Felipe excelente tema Iracy Guerra a Luísa de Melo Sandra Sampaio aqui também a Cristiane Mesquita Eliane Pereira aqui pelo nosso Facebook aqui tem uma pergunta aqui a Tânia Estidio viu Nádia manda um beijão para você estima a sua melhora também Oi querida um beijo para você muito obrigada Deus te abençoe aqui a Vânia Cristina Figueiredo feliz em te ver André eu também em participar aqui com vocês a Vera Isaura também aqui fazendo uma pergunta um abraço Verinha até vou passar para você Fernando ela diz o seguinte como se explica o Japão estando dentro de um contexto espiritual milenar e essa cultura tão material o que que acontece eu vou pegar o evangelho para responder o evangelho segundo espiritismo capítulo 2 item 5 meu reino não é desse mundo vem falar justamente sobre o ponto de vista sim que é um item assim que eu recomendo a todos uma leitura porque ele vem mostrar para a gente que é o ponto de vista conforme nós encaramos a vida é que vai determinar como que nós vamos viver a vida se for um ponto de vista material e as vezes nós vemos nos países que tem essa sociedade mais desenvolvida eles tem as vezes o olhar muito para o material muitas das coisas não fazem sentido não preenchem o nosso ser e o ponto de vista do espírito do ser imortal do filho de Deus faz com que nós encaremos as situações da vida sobre uma ótica diferente e isso muda tudo e até interessante porque se nós nos dizemos espíritas ou mesmo católicos evangélicos aqueles que seguem uma doutrina pode ser o budismo também se aquilo não mudar a forma como você se relaciona com a vida você tem que olhar de novo porque você está fazendo alguma coisa errada não dá para você ter contato com esses ensinamentos e isso não significar nenhuma mudança na forma como você vive a sua vida então o ponto de vista vem mostrar justamente isso a partir do momento que eu me vejo como um espírito imortal que está vivendo uma experiência humana isso tem que mudar a forma como eu encaro essa experiência humana seja as situações felizes que me acontecem principalmente as situações infelizes que me acontecem eu tenho que dar uma outra perspectiva para essas situações e isso vai fazer com que eu tenha um aproveitamento maior da minha vida que eu vou começar a avaliar o que é importante o que é necessário e o que eu preciso para ser feliz muito bem aqui o Marcos Vidal também pelo facebook Marcos Vidal um amigo já participou aqui do programa também ele diz que Jesus nos disse o reino dos céus está entre vós temos toda essa ponte essa fonte de vitalidade em nós não fora e aí tem uma outra participação o Moisés diz o Dirceu está divinamente inspirado o Moisés falou aqui tem uma participação também o Fernando eu vou passar a pergunta para o Dirceu mas se Nádia e o Fernando também quiserem comentar o Fernando eu acho que ele conhece bem essa pessoa é a Denise Lima boa tarde meus queridos irmãos boa tarde para você também Denise saudade de você que felicidade poder compartilhar com vocês esse momento Dirceu você foi um espetáculo ao dizer que a felicidade está dentro de nós esse exercício de colocarmos em prática esse amor que nosso mestre Jesus nos ensinou já é uma felicidade mas aí ela pergunta mas como estimular alguém que está mergulhado no sofrimento sem expectativa isso realmente vai depender muito de quem vai nos escutar da situação em que essa pessoa está e se for pelo ponto de vista prático eu diria que a primeiro passo nosso deveria ser demonstrar a essa pessoa que a vida continua a vida não é restrita a esse número de anos que nós vivemos nem do que possuímos aliás tem um pensamento que diz assim a gente nasce sem nada a gente morre também vai embora sem nada e nesse período a gente passa a vida lutando por aquilo que a gente vai deixar talvez lembrar a essa pessoa a verdade da vida espiritual a existência do espírito a vida vai continuar e talvez tentar transformar o pensamento dessa pessoa para um futuro para a vida que vem ou seja quem sabe não é doutrinar a pessoa para a doutrina espírita mas pelo menos mostrar esses pontos básicos da doutrina espírita que nos enche de esperança de fé e de vontade de viver para cumprir o período de aprendizado que a gente está aqui é como eu vejo não sei se se é fácil ou se é difícil levar assim mas eu seguiria esse caminho muito bem Nádia Oi deixa eu dar aqui uma solidariedade um beijo de solidariedade para o Moisés que também está aí doutor um beijo para você Moisés lembrando também Kardec a esse respeito quem sabe o Moisés também que está lá pegando o livro dos espíritos porque o Kardec também perguntou aos espíritos se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra os espíritos orientadores da humanidade responderam que não porque a vida nos foi dada como uma prova ou uma expiação e portanto depende de nós suavizarmos os nossos sofrimentos as nossas dificuldades e conseguirmos ser tão felizes quanto nos seja possível na Terra porque em um mundo de provação e expiação nós não podemos ter essa felicidade suprema que nós tanto almejamos pelo menos proclamamos que desejamos mas nós precisamos pagar o preço e fazer todo o esforço para atingirmos esse estado de plenitude de satisfação de equilíbrio físico e psíquico na verdade é um bem-estar espiritual é a paz interior que nos faz sentir ou ter essa sensação a maior possível na Terra de paz interior que na verdade acaba sendo a consciência tranquila pelo dever cumprido isso talvez seja ou esse talvez seja o patamar mais alto que nos seja permitido possível atingir na Terra como um estado de felicidade que seja durável dessa plenitude que nós consigamos viver nesse estado de plenitude relativizar né Nádia sim pode continuar desculpa não não é porque eu perdi o que você disse desculpe relativizar essas questões uma felicidade relativa da mesma forma como também as nossas provas expiações também serão relativizadas por esse pelo que a natureza por tudo que nos é oferecido para que a gente possa relativizar essa dor e esse sofrimento por conta dessas provas e dessas expiações é exatamente isso relativizar é uma prova de sabedoria do ser humano encarnado no mundo de provas e expiações nós precisamos relativizar e não viver assim no mundo da fantasia sim nós fantasiamos muito então nesse processo de idealização nós acabamos situando fora de nós em coisas e em pessoas até em situações o que nós julgamos equivocadamente como sendo felicidade quando em verdade é esse estado interior que afinal pode se configurar como a felicidade possível em mundo de expiação e provas é isso mesmo André relativizar a Cristiane de Campinas Nádia ela até fez essa colocação ela será porque estamos nesta vida e aí o que você colocou agora responde até antecipadamente a ela mas é uma pergunta interessante ela diz será porque estamos nesta vida por algum propósito e para cumprirmos nossa missão nos sentimos presos ao nosso corpo carnal e ela diz isso pode nos deixar tristes e insatisfeitos quando você responde esse gozo dessa felicidade plena que os benfeitores colocam e eles também dizem que o espírito livre estar num corpo é uma sensação penosa isso já começa a responder as nossas angústias as nossas dúvidas em relação a isso porque nós estamos aqui vivenciando essas experiências e muitas vezes de reeducação de recapitulação de questões que a gente tem que acertar dessa vez isso requer de nós um esforço muito grande para vencer essas questões é exatamente e de um certo ponto de vista nós precisamos viver um certo pragmatismo com relação a Cristina que você falou foi a Cristiane de Campinas um beijo um beijo para você Cristiane nós precisamos também relativizar isso porque estar no corpo é uma benção então apesar de estarmos ungidos ao corpo isso tem um um fim superior para ser atingido por nós mesmos com essa benção que é o corpo se ele é mais gordinho menos gordinho mais ou menos bonito o que importa mesmo é o que nós estamos fazendo usando esse corpo então não precisamos não devemos nos sentir tão presos a ele mas agradecer por estarmos com esse bem disponibilizado para nosso processo evolutivo muito bem aqui a Maria Clarice de Petrópolis Fernanda ela diz o seguinte ela faz uma afirmação e depois ela pergunta a felicidade é um estado de espírito então quando me sinto um pouco triste recorro às preces acredito que seja por aí e aí Maria Clarice muito boa participação a prece ela é uma importante ferramenta que muitas vezes a gente usa de forma equivocada a gente usa muitas vezes mecanicamente ou ritualmente como uma forma assim de e ela deve ser utilizada como justamente algo para mudar o nosso estado então se você está triste se você faz uma prece e procura naquele momento sintonizar o seu sentimento e buscar essa conexão com a espiritualidade superior naquele momento se você conseguir fazer isso você vai ter uma felicidade porque o contato com esses espíritos mais felizes vai nos passar essa felicidade então a prece é algo que deve ser feita sempre com uma intenção de estar num estado mais harmônico um estado de mais paz no coração e Nádia um espírito que está bem de acordo com o que você falou é o nosso querido Fenelon que está lá nos tormentos voluntários evangelho segundo espiritismo capítulo 5 item 23 que nos diz que a paz do coração é a felicidade real nessa vida e quando a gente analisa isso nós vemos a importância de nós realmente buscarmos ter essa paz conosco mesmo uma paz com a nossa vida e como nós lidamos com a nossa vida que é muitas das vezes nós fazemos a nossa vida ou com culpa do passado ou com ansiedade do que vai acontecer no futuro e nós não vivemos o momento presente que é o único momento que a gente tem e se nós não estamos presentes naquilo que nós estamos fazendo nós certamente não vamos estar felizes porque a felicidade está aqui agora no que nós estamos fazendo e como o tempo já está encerrando eu vou citar só uma questão do livro dos espíritos que eu acho maravilhosa que é a 132 que Kardec pergunta qual o objetivo da nossa encarnação pergunta básica e os espíritos respondem que cada um de nós tem algo a fazer para a obra da criação colabora tem algo a colaborar vamos refletir sobre isso queridos ouvintes o que eu posso fazer para contribuir com a obra da criação no momento que nós conseguirmos achar essa resposta o que nos cabe dentro dessa obra da criação de forma positiva de forma positiva nós certamente vamos encontrar essa felicidade muito bem aqui Dirceu a Regiane de Higienópolis boa tarde acho que a felicidade está nas pequenas coisas que estão no dia a dia o sorriso de um familiar de um amigo os rabinhos abanando de nossos animais vamos receber mas tem de ter olhos de ver abraços Regiane de Higienópolis um abraço para você também Regiane Regiane veja só a simplicidade dos exemplos que você dá mostra também a simplicidade do teu coração e do teu espírito isso é muito valioso realmente o sorriso de uma criança traz para a gente aquele sentimento de pureza de simplicidade de amor os animais os animais nos ensinam tanta coisa os cãezinhos por exemplo ela parece que dá o exemplo de um cãozinho não tem animal que mais nos mostra às vezes como devemos agir ele perdoa ele nos perdoa a gente briga com o animal às vezes bate no bichinho faz uma violência com ele daqui a pouco ele está perto da gente o rabinho abanando nos perdoa está sempre nos esperando aquilo realmente são aspectos que nos trazem uma alegria nos fazem esquecer os nossos problemas exteriores e nos traz aquela mensagem de amor interior de um sentimento de gratidão de apego etc que é interior a sua observação é muito importante sim as pequenas coisas nos ajudam a caminhar em direção às grandes coisas que é o caminho traçado pelo nosso mestre viver os momentos viver esses momentos assim é muito importante aqui Ayrton Chagas também pelo facebook um grande abraço ao papo da Suelen lá do Bezerra de Menezes amigos ouvintes nós estamos chegando infelizmente infelizmente ao final do nosso programa debate na Rio de hoje vou passar uma felicidade só com certeza vou passar a palavra para a Nádia para as suas considerações finais Nádia a sua despedida e obrigado Nádia por você estar aqui com a gente eu que agradeço a vocês a gentileza inclusive a generosidade de me acolherem pelo telefone também sempre querido ouvinte queridos companheiros na verdade vamos buscar a nossa felicidade onde ela realmente está no plano espiritual no nosso espírito imortal e na doutrina espírita que nos traz não só esclarecimento como consolações e vivamos juntos todos sob a lei de Deus um beijo para todos um beijo Nádia melhoras aí agora o Fernando queridos ouvintes que vocês possam trabalhar pela felicidade de vocês a cada dia a cada instante que isso quem busca acha já disse Jesus muito bem Dirceu eu vou aproveitar a frase essa última que nós comentamos vamos tentar achar justamente os motivos de nos sentirmos felizes com essas coisas tão simples e tão corriqueiras e tão perto da gente no dia a dia muito bem amigo ouvinte nós chegamos ao final de mais um programa debate na Rio hoje falando sobre o tema felicidade trabalhamos aqui algumas possibilidades que a gente possa conseguir encontrar esse sentimento a razão de existir essa motivação essa felicidade relativa em nossas vidas e analisando sempre do ponto de vista espiritual que é o nosso foco aqui obviamente da doutrina espírita para esclarecer essas questões muitas vezes que a gente não consegue uma resposta racional ou lógica e nós no programa debate na Rio na rádio Rio de Janeiro buscamos através da doutrina espírita e também da filosofia da ciência mas sempre uma em correlação com a outra em sintonia com a outra buscar essas respostas para que a gente também possa colaborar como o Fernando colocou colaborar para uma harmonia melhor do nosso universo a todos vocês um grande abraço continue agora com o programa quintas do evangelho do MAP e até o próximo programa debate na Rio se Deus quiser este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte